Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Helenice do canal Orquídeas e Companhia. Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês as orquídeas que eu comprei no campo das orquídeas, que vieram todas com hastes florais e algumas eu achei que tinham abortado. Então eu vou mostrar as que não abortaram como estão hoje. Esse aqui é um Onsitio Twink. Na realidade ele vem sim escrito vermelho, mas ele é amarelo. Mas não deixa de estar saudável, bonito e era o mesmo preço, então não faz diferença alguma. No meu caso não faz, porque eu já tinha o amarelo, o vermelho, o beijo, o branco. Eu só comprei para aumentar e também para estar fazendo sorteio para vocês. Então ele se encontra saudável, se encontra florido, com as hastes florais. Ok? Vamos mostrar agora a Rodriguezia. Gente, essa é a Rodriguezia vermelha, que estava saindo a hastezinha floral e ela está linda, linda. Tentando focar, tentando focar bem ela. A flor em si é bem diferente da Rodriguezia branca, tá? A vermelha é bem diferente, mas não deixa de ser linda, não. E ela continua linda e saudável. Ela veio, não sei se vocês se lembram, já nesse lequezinho de madeira e com a haste floral. E ela continua linda e abrindo as flores. Essa aqui é o Twink Beige. Ele continua cheio de haste florais, mas ele ainda não desabrochou. Gente, é uma expectativa, porque o Ancídio, ele demora muito. Esses botãozinhos assim, ele demora para abrir e aí a gente fica. Vai lá todo dia olhar e ele continua demorando. Mas ele está lindo. Deixa eu pôr para cá. Deixa eu pôr a minha Rodriguezia para cá. O Inky para cá. Eu estou fazendo o vídeo aqui, gente, porque parece que está em obra a via. E aí está muito barulho lá fora. Essa é a chuva de prata, gente. Quando eu tirei ela da caixa, eu falei, tem haste florais, mas abortaram os botões. Mas não, gente. Olha. E ela abre amarela e vai clareando, clareando e fica branca. E ela está com uma, duas, três haste florais. Continua o vegetal saudável, tá? Continua o vegetal saudável. Ela veio envasada, sem o vaso. E eu plantei aqui, tá? Mas ela veio muito, muito boa. Ela muda muito boa. Na realidade, ela veio uma planta adulta, né? Com haste floral. Muda não. E ela veio muito boa. E ela está da mesma forma ainda. Só que mais bonita, né? Ela está toda aberta. E, gente, esse é o meu Pafiopendio. Sapatinho yellow. Eu acho que é o Yellow Master. Só comprei ele com o sapatinho amarelo, tá? Ele veio muito bem embalado. Ele ainda não terminou de desabrochar, tá bom? Mas ele continua no mesmo vaso que ele veio. Aí eu venho aqui, eu dou uma olhadinha nele por baixo assim. Porque eu acho... Pra ver como que ele está. Conversa com ele. Pergunta. Você vai demorar abrir? Eu estou doida pra te ver aberta. Mas ele ainda não me respondeu não, tá? Mas, gente, de verdade. Ele continua muito saudável. Olha as folhas dele, tão saudáveis. E ele está desabrochando. Um detalhe. O Pafiopendio, ele são leques, tá? Então, as pessoas, às vezes, falam assim. Ah, me dá uma muda, me dá uma muda. Muda dele é o seguinte. Cada leque aqui, você poderia até fazer um replante e tirar uma muda. Mas não é a coisa certa. Quando você for fazer uma muda, você tira pelo menos dois leques. É aconselhável mexer? Agora? De jeito nenhum. Entendeu? Quando esse vaso estiver totalmente, totalmente, sem espaço pra ele aumentar aqui. Aí, eu vou tirar a planta toda pra fazer um replante. E aí, se tiver, no caso, que tirar, que dividir os lequezinhos pra fazer uma muda. Mas, antes disso, gente, não mexa no seu sapatinho. Deixa ele evoluir, tá? Ele não gosta que arranca a folha quando ela tá ficando assim, olha. Tá vendo a folhinha dele aqui? Deixa a folhinha cair sozinha. Não mexe, tá? Porque, senão, ele vai sentir. Então, pra tirar uma muda, você deixa ficar aquela moita. E depois, se for o caso, quando você for fazer um replante, aí você tira. Tá bom? Então, gente, as outras não estão floridas. Tá? Da minha compra, as que estão floridas são essas. Então, por isso, eu estou mostrando a vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo! E aí E aí E aí